Um domingo eu fui à igreja, cumpri minha obrigação, eu não tinha um livro de reza, mas levei, não tinha uma bíblia, mas levei um baralho na mão, eu fui traçando o baralho, rezando, orando com devoção, com os pensamentos elevados, dentro da igreja chegando perto de mim, um sargento ajoelhado, depois o sargento foi da parte ao delegado, dizendo que viu dentro da igreja um homem cometendo um grande pecado, depois da igreja eu vi dois soldados entrar, e disse, o senhor está preso, o doutor mandou me chamar para lhe interrogar, a delegacia era depois do tanque do povo, que era um sobrado do outro lado, eu fui saindo dali, a polícia me escutando, na rua onde eu passava, o povo todo me olhando, sem saber qual era o crime que um baralho está levando, quando eu cheguei lá na delegacia, na presença do doutor, ele foi me olhando, e me interrogando, chamando-me de pecador, dizendo se a igreja era lugar de jogador, então respondi para ele, doutor, os meus pensamentos eu não falho, eu fui lá orar e rezar para Deus, e diminui um pouco dos meus pecados, depois de bem explicado, o doutor delegado me dará razão, e ver que em todo baralho tem sincera devoção, o delegado disse, rapaz, jogo de azar vira bíblia, vira legal de reza, explique-se, pois não doutor delegado, quando eu pego no mais, que eu vejo uma pinta somente, eu me lembro que existe um só Deus, onde é potente, quando chamamos por ele, exceto que está presente, quando eu pego no duque, não posso me esquecer, Deus, a Moisés, deu as duas placas, e quando eu pego no três, que eu me lembro das três pessoas da Santíssima Trindade, o delegado disse, qual é? Pai, Filho e Espírito Santo, e um só Deus de verdade, e quando eu pego no quatro, aí que eu me lembro que Jesus foi crucificado, quando eu pego no cinco, que é cinco dias de dor, sofreu nosso Senhor, e quando eu pego no seis, que eu me lembro que Deus, o Criador do céu e da terra, fez o mundo em seis dias com as mãos, e quando eu pego no sete, que é sete partidou, a mãe de Deus, a Virgem Maria foi cravada, e quando eu pego no oito, que oito pintas contém, eu me lembro, que o ser humano, na terra, não devemos amar falso a ninguém, quem ama falso aos outros, o perdão no céu não tem, quando eu pego no nove, doutor delegado, não posso esquecer, o delegado diz, de que? Os nove meses de tosos, que passou Jesus no ventre da Virgem Maria, e quando eu pego no dez, aí que eu me lembro, dez mandamentos ficaram, para nós homens na terra se reger, quem cumprir um dos mandamentos, não quer suas aulas, mas perder, e quando eu pego no adama, com gosto me lembro dela, o delegado diz, de quem? Da Virgem Maria, ela é a mãe de Jesus, e de nós pecadores na agonia, e quando eu pego no rei, vem logo a minha memória, Jesus poderoso, divino rei da glória, o mestre, que não precisa de força, para alcançar a vitória, foi assim seu delegado, que na igreja de Itabaiano, eu fui rezar, estou aqui a sua sorte, para que o senhor desejar, ou me prenda aí na HD, ou me deixa aí tirar, o delegado olhou para mim, olhou para o soldado e disse, por que que você deixou o valete sem contar, eu disse, doutor, do lado de Deus tem coisas boas, do lado do diabo não tem, só tem coisa ruim, é igual o valete, todo o baralho que eu compro, no valete eu dou fim, parece com esse sargento, que veio da parte de mim. Oh, fantástico, só para anotar mesmo, seu nome e você é filho de quem? José Iranildo Bezerra, filho de José Amancio Bezerra, sobrinho de Calazança e de Nazaré, que Deus o tenha o seu marido, que está na mão de Deus, tenho certeza disso, os meus tios por parte materno, é tio Calazança, tia Dona, tia Valdice e a minha mãe, chamava-se Lourdes, o meu pai, chamava José Amancio Bezerra, e eu sou filho de José Amancio Bezerra, neto de Major Tibério Bezerra e Antonieta Bezerra, a parte paterna do meu pai, e da minha mãe, os meus avós chamavam João Geraldo, que era conhecido como João Giba, e Marieta, que era moradora na rua do Beco Novo, que era coronel Sebrão, aonde eu nasci, e hoje estou aqui, depois de quase 40 anos, rever essa criatura maravilhosa, são duas criaturas que eu amo, que só Jesus, que dê muitos anos de vida a ela, que é a tia Nazaré, e minha tia Valdice, que é a mãe do meu primo, que é dentista, doutor Zé Valdo dos Anjos, e eu vou passar a morar aqui em Itabaiana, e eu creio que quando eu chegar, eu vou ter muito trabalho, e vai ter muito apoio também, né? Vai, vai.